Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um caso que foi postado aqui no TikTok a respeito de um esqueleto de gigante que foi encontrado enrolado em uma serpente. Aqui a gente tem a imagem desse esqueleto. Acho que você já percebeu pela primeira imagem que é realmente bem grande. A cabeça aqui do esqueleto é quase do tamanho do homem inteiro aqui. E nós temos mais imagens que mostram que esse esqueleto estaria dentro de uma caverna. Ele foi delimitado aqui numa escavação. Tem aqui ele perto de uma pessoa. E a gente percebe que enrolado nesse esqueleto nós temos ainda um esqueleto do que seria uma serpente. Aqui inclusive você pode ver toda a parte do esqueleto da serpente. Esse canal aqui, Curvo das Sombras, postou no TikTok em 2022. Colocou como tag gigante, Bíblia, Bíblia Sagrada, Néflins, Golias e Luva de Pedreiro Melhor do Mundo. Isso aqui é o famoso tag spam. Você faz para que pessoas cliquem nessa tag e eventualmente vejam o seu vídeo mesmo contra a vontade delas. Esse vídeo é sobre uma evidência em particular que se for verdade, então gigantes existem. Se esse esqueleto for real, então gigantes existem porque esse esqueleto é de um gigante. Mas se esse esqueleto for falso, isso não diz nada a respeito da existência de gigantes por si só. Porque a gente só demonstrou que uma evidência é falsa. É a mesma coisa. Imagina que eu esteja estudando evidência de cavalos e eu mostre um animal e você fala Não, esse animal não é um cavalo, esse animal é um cachorro. Ok, você provou que uma evidência não é válida, mas você não concluiu nada sobre a existência de cavalos. Você não pode concluir que cavalos não existem porque esse cavalo em particular é um cachorro. Isso vale tanto para coisas que existem quanto para coisas que não existem. Se eu concluo que um unicórnio em particular na verdade é um narval, narval é uma espécie de... Tem um único chifre na cabeça e provavelmente muitas histórias de unicórnios são na verdade histórias de narvais, de pessoas que encontravam esse chifre e faziam essas conclusões. Enfim, você não pode concluir que como um unicórnio em particular é um narval, unicórnios não existem. Mas fica tranquilo que a gente vai eventualmente fazer um vídeo só sobre a existência de gigantes humanos no aspecto genérico, semelhante ao vídeo sobre skinwalkers. No vídeo de skinwalkers a gente explicou como que cada evidência de skinwalker podia ser explicada por fatores mundanos. A gente vai fazer a mesma coisa nesse vídeo de gigantes e a gente também vai fazer outro a respeito da existência de seres vivos gigantes petrificados. São dois vídeos separados, provavelmente, eu acho que vão ser vídeos separados, mas a gente vai fazer. E tem outros vídeos no canal a respeito de gigantes. Tapactuã é aquela pegada de gigante, essa até tem relação com o que a gente vai abordar aqui. Captoã é um gigante de duas cabeças, uma múmia. O gigante da montanha do Canadá, que na verdade é uma antena de comunicações. E a própria Tartária, que seria uma civilização composta, além de pessoas normais, também por gigantes. Tudo isso é explicado no vídeo. Então vamos lá. O vídeo no TikTok não diz nada além de, opa, acharam esse esqueleto. Não diz onde, não diz quem, não diz quando, não diz nada. Porém, fazendo uma pesquisa, a gente encontra o Fancy for Daily. Na sessão de arqueologia, um cara chamado Mário postou a respeito de cientistas que descobriram um antigo esqueleto de gigante e ossos de uma grande cobra. Uma descoberta extraordinária, que se genuína, oferece evidência de que gigantes andaram na Terra no passado e, além disso, confirma uma lenda antiga dos Nagras. Então aqui a gente tem diversas imagens desse gigante. Aqui a gente tem essa ossada sendo vista de perto e aqui a gente tem a imagem em alta resolução. Não tão alta assim, mas razoável, que mostra o gigante enrolado no esqueleto de serpente. Se você já viu esqueletos reais sendo encontrados em escavações, você sabe que esse esqueleto está muito perfeitinho para ser um esqueleto genuíno. Ele está muito bem organizado, está muito bem enquadrado, enfim, está meio estranho. Mas vamos em frente, vamos avançar. Ele afirma que esse esqueleto gigante foi encontrado na caverna Kau Kharap Nan, na Tailândia. Uma pesquisa no Google revela para a gente que essa caverna de fato existe, fica na província de Krab, conforme está escrito aqui, ela fica na beira do rio. Você pode ver aqui a respeito do local em que fica a entrada da caverna. Nós temos um tipo de doca, eu imagino, em que você consiga então acessar a caverna. Além disso, a gente tem a página do TripAdvisor, aqui, em que a gente consegue ver a entrada da caverna. Eu imagino que essa aqui seja aquela doca, e aqui a gente tem o interior da caverna, em que a gente tem aqui alguns jarros, a gente tem aqui a gruta, a gente tem essa cerquinha, algumas estalactites, estalagmites, e aqui a gente tem esse separador. Fazendo uma pesquisa no Google, a gente descobre que a cerquinha que aparece em uma das cenas aqui, da pessoa do lado do gigante, é a mesma que aparece dentro da caverna. Então, sim, é a mesma caverna, tudo indica que sim. Aí eu fui atrás de tour virtual, para ver como que é essa caverna exatamente dentro. E olha só o que eu encontrei. A pessoa começa exibindo para a gente a caverna, do lado de dentro, perto da entrada, ela mostra aqui todas as cerquinhas, mostra que é um lugar que tem várias instalações. Em dado momento, vocês já viram, porque eu dei play no vídeo no lugar errado, ele mostra, olha só, o gigante. O gigante aparece aqui. Então, nós temos as imagens que retratam o gigante, e mais do que isso. Perceba que elas mostram exatamente na mesma organização de elementos. Aqui a gente tem essa coisa azul. Aqui nós temos essa mesma coisa azul. Aqui a gente tem essa grade, e aqui a gente tem essa grade também no mesmo local. Outros elementos, como essa cestinha e essa barra aqui, não aparecem no final. Mas dois deles estão posicionados exatamente no mesmo ponto. Afinal de contas, então, isso parece uma evidência de que isso aqui está mais para uma instalação permanente do que para um achado arqueológico que foi feito naquele momento. Porque, aparentemente, se isso foi um achado arqueológico, ele está lá na caverna para todo mundo ver e fica exposto às pessoas, aos elementos, enfim. Parece ser impróprio que um achado tão importante como um gigante enrolado numa serpente seja deixado assim aberto para qualquer um entrar, vandalizar e fazer o que quiser. Vamos além. Vamos continuar assistindo o vídeo, porque ele vai trazer uma informação muito importante para a gente. Ele vai mostrar aqui o gigante na região. E olha só o que ele acabou de mostrar. Ele mostrou uma placa. Eu espero que a Mel Bicam não esteja tampando essa placa. De qualquer jeito, agora, com certeza, ela não está tampando. Ela fala, Tailândia, aqui está escrito Biennale. Eu tive que fazer alguns ajustes de zoom, etc. E eu li o termo Tailândia Biennale. O que é a Tailândia Biennale? Vamos pesquisar a respeito disso. A gente descobre que a Tailândia Biennale é assim como a gente tem a Bienal aqui em São Paulo. Eu acho que ainda em São Paulo, eu fui algumas vezes quando eu era criança. É uma Bienal de arte. É um evento no qual artistas expõem as suas obras. Isso aqui está em tailandês, então você vai ter que traduzir ou para o português ou para o inglês. Para o português ele vai bugar desse jeito quando fizer a tradução. Perdão pelo treinapitando. Em inglês a gente já tem um resultado melhor. E aqui ele informa para a gente que é simplesmente uma exposição de arte contemporânea. Que, como diferencial, ela muda de lugar dependendo da época. E olha só. Nós temos aqui a informação de que em 2018 ela aconteceu em Krabi. Krabi é justamente o nome da província que aparece aqui. Krabi, olha só. Parece bem estranho que ao lado desse gigante a gente tem uma placa não de alguma universidade que faz pesquisa arqueológica, mas uma placa de uma Bienal de arte. Vamos além. Vamos descobrir o que mais a gente consegue levantar. A gente tem aqui um título que é Giant Ruins, ou seja, Ruínas do Gigante. E a gente tem aqui um artist. O nome do artista é Tu Wei Cheng. Alguma coisa que está escrita. Fazendo alguma tentativa e erro eu descobri que na verdade é Tu Wei Cheng. Desse jeito aqui. A gente tem a página dele. Fica nesse link aqui. Tina Ken Gallery. Que aqui a gente pode ver a respeito de outros trabalhos desse mesmo artista. Isso demora um pouquinho para carregar. Mas aqui você vai ver que nós temos o próprio Esqueleto do Gigante. Aqui nós temos uma espécie de painel. E aqui nós temos o que parece ser uma outra peça envolvendo escavação. Essa espécie de disco aqui que foi encontrado enterrado supostamente. Mas que a gente sabe. Ele não foi encontrado enterrado. Na verdade foi o buraco que foi cavado. E o disco foi escondido lá embaixo. Para dar a impressão de que era um achado arqueológico. Um achado de civilização. Aqui a gente tem muitas coisas. E você vai perceber na página a respeito da biografia dele. Aqui a gente tem a foto do nosso artista. Que uma das inspirações, uma das especialidades dele é justamente essa. É imaginar que tenha havido uma civilização perdida. Através de uma mistura de vida contemporânea e escavação arqueológica. E assim produzir arte, produzir obras que retratariam coisas dessa civilização. Por exemplo, esses vários achados aqui. Que parecem achados arqueológicos. Mas são meramente arte. Nesse link aqui a gente tem uma notícia que confirma para a gente o que nós já suspeitávamos. O Esqueleto do Gigante é somente uma obra do Tu Wei Cheng. Conforme a própria placa na caverna nos indica. Aqui a gente tem a outra fotografia dele ao lado do dito Esqueleto do Gigante. É explicado aqui que isso faz parte da Bienal. Que isso foi escolhido para ficar na caverna mesmo depois da Bienal ter terminado. Então eu imagino que se você for hoje lá, você é capaz de ver esse gigante do mesmo jeito. E nós temos aqui também a informação de que essa estrutura foi feita com base numa lenda. Que envolvia dois inimigos brigando por uma princesa. Talvez para você isso pareça curiosamente familiar. Se você assistiu ao vídeo do Tapak Tuan, o roteiro está aqui. Você vai lembrar imediatamente do que se trata. É que tem uma lenda mesmo tailandesa a respeito de uma princesa. Que foi criada por um casal de dragões numa caverna. Um dia ela foge, entra num navio. Os dragões encontram esse navio. Acontece caos. Todo mundo grita. Um guerreiro chamado Tapak Tuan está meditando e ouve esses gritos. Aí ele se transforma num gigante e luta contra os dragões para libertar a princesa. Mas isso a gente pode concluir que é falsa na notícia de que um esqueleto gigante foi encontrado enrolado numa serpente. As imagens mostradas são só uma instalação artística feita para a Bienal tailandesa por um artista chamado Tu Wei Chang em 2018. Ela acabou sendo escolhida para ser uma instalação permanente. Você pode ver esse gigante se você for lá. O Tu Wei Chang tem muitas outras obras que são inspiradas em arqueologia e civilizações perdidas. E essa em particular é sobre o folclore do Tapak Tuan. Valeu para você que assistiu. A gente se vê. Falou.